Top 5 suplementos para ganhar massa magra na dieta low carb. Esse é o assunto do nosso vídeo de hoje. Nesse vídeo aqui você vai ver quais são os 5 suplementos que eu considero os mais importantes para você ganhar massa muscular na dieta low carb. Qual que é o único deles que você talvez deveria realmente suplementar? É o único que eu de fato uso, tá? Então você vai entender por que eu não uso os outros. E também você vai entender por que outros suplementos são besteira. Então o vídeo de hoje está super rico, ele é perfeito para quem quer ganhar massa magra, definir o corpo e conquistar um tanquinho, já está seguindo ou está se interessando em seguir uma dieta com menos carboidratos e deseja ter esses resultados. Então se você se interessa por isso, já conhece o canal e tal, deixe seu like para fortalecer a gente. Se você ainda não conhece, se inscreva, considere se inscrever. Aqui tem vídeo novo toda semana com muita informação, conteúdos, conhecimento científico e até receitas para tornar a sua vida mais gostosa. Eu sou o Guilherme, um dos fundadores e eu e o Rony gravamos vídeos aqui. Já ajudamos mais de 35 mil alunos e alunas nesses mais de 8 anos de internet. Vamos para o assunto direto então. Muita gente acha que para ganhar massa muscular precisa comer um monte de carboidratos. Isso não é verdade. Eu já fiz até vídeos mostrando um estudo científico sobre como ganhar massa muscular em uma dieta cetogênica, que é super pobre em carboidratos. Mas o assunto de hoje não é exatamente a sua alimentação ou como que tem que ser o treino para ganhar massa magra. Essas duas coisas são muito importantes e a gente aprofunda nelas no nosso programa Projeto Tanquinho. Em vez disso, a gente vai falar sobre suplementos. É um assunto que gera muita dúvida. E é por isso que eu vou falar dos suplementos que podem ser úteis para você. Onde tiver cabimento, eu vou colocar algumas evidências científicas também. Mas se você tiver alguma dúvida depois de ver o vídeo, lembre de deixar um comentário aqui. Nas próximas horas eu vou estar respondendo pessoalmente todo mundo. Então, lembre de deixar o seu comentário se você quiser saber mais. E vamos falar do primeiro suplemento que pode ser um dos mais úteis indiscutivelmente para quem quer ganhar massa muscular na dieta low carb. É a creatina. A creatina é um suplemento que tem uma função bem objetiva quando a gente fala de performance esportiva. Ela ajuda você em atividades explosivas, na fase anaeróbica. O que isso quer dizer? Quer dizer que se você levanta peso, por exemplo, faz corridas rápidas, sprints de 100 metros, por exemplo, 200 metros, creatina pode aumentar a sua performance. Se você faz uma atividade de cunho mais aeróbico, por exemplo, pedala por dezenas de quilômetros ou corre maratonas, ela não vai te ajudar. Porque a via metabólica envolvida é outra. A creatina é um dos suplementos mais seguros que existem. É um dos mais estudados. E realmente, o efeito dela no aumento de performance, no aumento da força muscular, é notadamente observado nos estudos. Por exemplo, aqui na tela tem um estudo que avaliou justamente isso. Se a creatina, ela aumenta a força muscular nos membros inferiores. E aqui tem outro estudo que fez a mesma coisa com os membros superiores. E sim, em ambos os casos, o suplemento da creatina aumentou a performance esportiva, aumentou a força. Mas por que isso é relevante? Porque, basicamente, se você está treinando corretamente, com os estímulos certos e se alimentando corretamente, quanto maior força muscular você conseguir desenvolver, maior massa magra você vai ganhar. A massa magra, ela é criada pelo corpo quando ele tem uma demanda. Por exemplo, a demanda é o seu corpo tentar levantar objetos pesados, fazer um treino de força, treino de resistência. E a gente aprofunda esses assuntos no projeto tanquinho, como eu falei. Não dá pra falar tudo aqui, senão ia levar horas e horas e não ia esgotar o assunto. Mas, basicamente, você conseguindo desempenhar melhor na sua força física, você tem mais chances de ganhar massa magra. A creatina ajuda nisso. Por que eu não suplemento creatina? Justamente porque a creatina, ela é produzida pelo nosso corpo em pequenas quantidades, bem pequenas, na verdade, e ela é encontrada em alguns alimentos. E quais são as melhores fontes desse nutriente? As melhores fontes são carnes e peixes, principalmente. Principalmente a carne vermelha é uma excelente fonte. Como eu consumo bastante carne, eu tendo a consumir mais ou menos 800 gramas, 1 quilo, às vezes até mais, de carne, peixe, frango, variando aí, porco, variando do animal. Mas, pelo menos isso por dia, eu já tenho o que eu considero uma ingestão bem alta desse nutriente, que não seria benéfico, nesse caso, suplementar. Se você come muito pouca carne, se você é vegetariano, por exemplo, vale a pena investir na suplementação de creatina. A gente tem vídeos aqui no canal sobre dieta low carb vegetariana também, dá pra fazer, tá? É saudável, inclusive, se você fizer certo. A maioria das pessoas faz errado. Mas, sempre que você quiser saber sobre um assunto, poxa, low carb vegetariano, você pode procurar aqui na busca do YouTube, Sr. Tanquinho e o tema. Sr. Tanquinho ou low carb vegetariano? Sr. Tanquinho e o whey? E, se você não encontrar o vídeo, deixa um comentário, que a gente tá fazendo uma fila aqui de assuntos pra tratar. A gente pega principalmente dos nossos alunos, né? Que a gente acaba tendo uma atenção mais de perto, mas também de todo mundo que acompanha aqui a gente nessa comunidade de saúde aqui no YouTube. Mas, enfim, eu não suplemento creatina, mas é um suplemento muito útil, muito estudado, especialmente se você não come tanta carne ou produtos de origem animal quanto eu, né? Quanto alguns dos nossos alunos. Tem gente que é menor, tem gente que tem menos apetite, mulheres tendem a consumir menos, seja porque elas comem menos no geral, seja por uma questão cultural, pode ser importante consumir. Ela ajuda, inclusive, na cognição também. Mas, como eu falei, se você já tem as pontas alimentares, não precisa. Porém, que ela ajuda no ganho de massa, ela ajuda. O segundo suplemento, na verdade, é um grupo de suplementos, né? São suplementos de proteína. Nessa categoria aqui, a gente tem whey protein, beef protein, pea protein, né? Que é a dervilha, do cânhamo, do bife, tem a albumina, tem vários desses suplementos aí, todos entram nessa categoria. Caseína. E eu coloco todos na mesma categoria, porque todos têm a mesma função, que é aumentar a sua ingestão proteica. Entenda, se você quer construir massa magra, a matéria-prima dos músculos são os aminoácidos, né? São as proteínas. Se você está comendo pouca proteína, você está simplesmente sabotando seus próprios esforços de construir massa muscular. É por isso que os suplementos são tão válidos, tá? São tão importantes. Eu consumo esses? Não, não são esses os suplementos que eu consumo. Por quê? Porque eu já, como eu mencionei a agorinha, como um montão de carne, de fontes de proteína todos os dias. Carnes, ovos, peixe, frango, porco. Eu como bastante disso. Então eu já tenho uma ingestão superior a 2 gramas por quilo de peso. Eu não fico contando, mas eu tenho certeza que dá mais do que isso. Teve uma época que eu já contei, inclusive já fiz desafio de dieta carnívora aqui no canal, fiz desafio de low-carb vegetariana. Se você é novo aqui, dá uma explorada no canal que tem muita coisa para você acompanhar. E, bom, sempre consumir mais do que essa medida e comer mais proteína nesse caso não é benéfico, tá? Então, para quem que é bom esses suplementos? Se você não consegue comer toda a proteína que você sente que deveria, né? Ou pelo menos 2 gramas por quilo. E tem alguns detalhes nessa conta, a gente aprofunda no curso completo, lógico, mas para dar aqui uma visão geral, para você não ficar sem informação aqui no vídeo. Pelo menos uns 2 gramas por quilo, então uma pessoa de 75 quilos, pelo menos 150 gramas de proteína por dia. E note, 150 gramas de proteína, não de comidas que contêm proteína, tá? Por exemplo, 100 gramas de peito de frango não tem 100 gramas de proteína, tem uns 25 a 30. Então, tem que fazer a continha. Ou comprar nosso curso que a gente ensina a fazer o método sem ter que fazer continha. Mas, se você não come proteína suficiente, basicamente, você pode suplementar. Se você já come mais do que isso, você não vai ter benefícios em suplementar proteína. Claro, você pode consumir whey, não vai ser o fim do mundo, não vai fazer mal para você, mas você está aí investindo em uma coisa que não vai te dar resultados adicionais. Se você acha gostosinho, se você vai trocar o seu lanche, que seria, sei lá, uma bolacha integral por um suplemento de whey, realmente você está fazendo uma troca melhor. Mas não vai ter grandes resultados em termos de ganho de massa magra, tá? E aí, separei dois estudos para essa sessão. Nesse aqui primeiro, o pessoal já comia bastante proteína, mais ou menos 2.6 gramas por dia, e aumentaram a ingestão para 2.9. Então, começaram a consumir mais proteína ainda. E sabe o que aconteceu? Nada. Nem de bom, nem de ruim. Porque eles já tinham a quantidade necessária. Então, é importante perceber que você consumir mais proteína, se já come o suficiente, não vai trazer grandes ganhos, como eu acabei de dizer. E nesse outro estudo aqui, que está na sua tela agora, ele avaliou pessoas que consumiram muita proteína, 3.4 gramas por quilo por dia. Nesse caso, uma pessoa de 75 quilos consumiria mais de 250 gramas de proteína por dia, que é mais de um quilo de peito de frango por dia, que é uma comida bem rica em proteína. Então, nota que também eles observaram que consumir esse montão de proteína não tem nenhum efeito negativo e ajudou a composição corporal, mas não mais do que se eles tivessem consumido 3 em vez de 3.4 ou 2,5 em vez de 3.4. Então, não precisa se entupir de proteína para você ter resultados na academia, tá? Não é quanto mais melhor. Você tem que atingir um mínimo e depois desse mínimo você não tem ganhos consideráveis. E importante, tá? Muita gente pergunta sobre marca de Whey, como escolher Whey e muito mais. Eu vou deixar aqui na descrição uma marca que nossas alunas gostam muito, porque não tem conservantes artificiais, não tem adoçantes artificiais, não tem um monte de aromatizante, uma marca mais limpa, né, digamos assim, menos processada. Mas, se você quiser um vídeo só sobre o Whey Protein, como escolher e tudo mais, como conhecer várias marcas e tal, o que avaliar, comenta também. Como eu já falei, se você quer um vídeo, pede pra mim, senão eu não vou saber o que você quer e não vou gravar. Então, deixe seu comentário contando aí. O terceiro suplemento da lista pode ser uma surpresa pra algumas pessoas, mas é a vitamina D. E, se por um lado, a gente não tem estudos correlacionando a vitamina D com mais massa muscular, é importante notar que a deficiência de vitamina D é muito prevalente na nossa sociedade. E a deficiência dela tá ligada, inclusive, à fragilidade dos ossos, dor muscular, fadiga, enfim, um monte de coisa que vai te impedir de treinar direito na academia. E vamos ser sinceros, sem treinar na academia não dá pra ganhar massa muscular. Claro, pode ser academia, crossfit, pode ser treino com o peso do corpo, calistenia, tem várias opções que a gente aborda também lá no programa completo. O mais importante é você entender que você precisa de um treino, de um estímulo, e esse é o principal pilar pra você ganhar massa magra. se esses sintomas, se a deficiência de vitamina D tiver atrapalhando justamente o seu treino, você não vai ganhar massa muscular. Eu falo isso do treino, principalmente porque muita gente acha que vai mudar a dieta e ficar sentada no sofá e vai construir músculos e simplesmente não funciona assim. Se comer mais calorias, comer carboidratos, ou comer proteínas, ou só comer fosse uma coisa que faz ganhar massa muscular, todo mundo que vai no McDonald's acaba sendo, seria fisiculturista, e não pessoas que muitas vezes sofrem com excesso de peso. A gente precisa do treino, precisa de um conjunto de hábitos pra conseguir ganhar essa massa magra, definir o corpo e conquistar o tanquinho. Então a vitamina D, por ser uma deficiência tão prevalente na nossa sociedade, ela acaba entrando aqui nesse rol. E só pra ter uma noção, a gente não tem dados tão precisos assim do Brasil, mas por exemplo, nos Estados Unidos, a estimativa de deficiência de vitamina D é de 24%, de acordo com esse estudo aqui no Canadá, 37%, e na Europa 40%. E é claro, a gente pode argumentar que se você mora talvez no Nordeste do Brasil, na região Norte, que tem uma influência também maior do sol, você pega bastante sol todos os dias, você provavelmente não está com essa deficiência. Esses locais, em média, por causa da latitude, acabam tendo menos sol ao longo do ano. Porém, é muito difícil estimar isso, essa deficiência, essa prevalência no geral, e achei importante trazer esse dado para lembrar que, por exemplo, no menor desses três índices é uma a cada quatro pessoas que estão com deficiência. Fala com o seu médico, avalia isso direitinho e veja como que você pode cuidar da sua deficiência de vitamina D para ela não atrapalhar o seu ganho de massa magra. O suplemento número quatro, e é esse que eu pessoalmente consumo, é o único que eu consumo dessa lista, é o magnésio. E também, ele não é tão óbvio para as pessoas que costumam pensar em hipercalórico, whey, creatina, caseína, albumina e tudo isso. Mas, ele acaba sendo importante porque o magnésio é um mineral fundamental para pelo menos trezentas reações no nosso corpo. E algumas dessas reações incluem as seguintes, formação, conversão da comida em energia, criar novas proteínas a partir de aminoácidos, movimento muscular, ajudar na contração e no relaxamento, regulação do sistema nervoso. E, basicamente, é estimado que mais da metade dos adultos tem deficiência desse mineral. Como ele é tão importante e ajuda em tantos processos, acaba sendo sensato consumir magnésio. Eu já fiz um vídeo só sobre o magnésio. Eu vou deixar no cartão aqui em cima da tela e também na descrição. Vou deixar o link sobre ele. Mas, se você não achar, procura aqui no YouTube, Sr. Tanquinho Magnésio, que você vê o vídeo. Eu até falo dentre os vários tipos de magnésio, qual é aquele que eu pessoalmente consumo e por quê. Mas, basta você saber que, como o nosso foco aqui é saúde e não só ganhar massa magra a qualquer custo, não é só sobre ter um corpo saudável, em forma, emagrecer. É sobre ter saúde, ter disposição. Faz sentido pra gente falar sobre coisas que ajudam em várias partes da sua saúde, como, por exemplo, o caso do magnésio. Não é associado à maromba, tradicionalmente, mas acaba sendo importante pra sua saúde no geral, pro seu desempenho nos treinos e pra você ter uma vida mais saudável mais feliz. Então, ele é que entra no nosso top 5 sim. E vamos agora pro nosso último suplemento. E o último dos nossos suplementos pra ganho de massa muscular é a cafeína. A cafeína, ela é um poderoso ergogênico. O que isso quer dizer? Quer dizer que ela aumenta a performance em vários tipos de atividade esportiva. E a performance na academia, como a gente já falou, tá fortemente ligada ao ganho de massa magra. Ela também melhora a performance em atividades aeróbicas, Então, se você gosta de corrida, natação, ciclismo, o que quer que seja, você também pode ter um benefício ao consumir a cafeína. A cafeína, junto com a creatina, são alguns dos suplementos mais estudados do mundo e são seguros. Obviamente, não é quanto mais melhor. Especialmente, mulheres grávidas, pessoas com condições cardíacas e tudo mais, tem que falar com o médico antes de suplementar. Porém, a cafeína tem esse efeito ergogênico sim. E esse estudo aqui começa a investigar os mecanismos e tal. mas que ela é, de fato, algo que melhora a performance nos exercícios é algo inegável. E por que eu não suplemento cafeína? Porque eu tomo café. Eu tomo, de fato, a bebida, né? O café em si, que, na verdade, tem alguns benefícios a mais de saúde. Ele tem alguns antioxidantes, ele é mais gostoso, é a minha opinião, claro, mas gente que gosta de café vai concordar comigo, provavelmente, né? Porque é mais gostoso que ingerir uma cápsula e tem mais coisas ali do que só a cafeína. E ele também aprendem a cafeína, também traz os benefícios da cafeína, mas é interessante notar o seguinte, e no caso, eu trouxe um estudo final aqui que foi feito no Japão com adultos e idosos de 45 até 74 anos e perceberam que aquelas pessoas que consumiam mais café, elas tinham mais massa magra também, elas sofriam menos efeitos da sarcopenia, que é a perda de massa magra que acontece conforme a gente fica mais velho e que dá pra reverter, a gente tem alunos e alunas com mais de 50 e 60 anos que estão ganhando massa muscular se você tiver o treino e a dieta corretos. No caso, os pesquisadores imaginam que os efeitos anti-inflamatórios do café podem estar envolvidos, podem ter outras coisas envolvidas também, isso aqui é uma associação, não é um ensaio clínico randomizado, não é uma meta-análise, outros estudos que eu mostrei hoje são mais profundos e definitivos, mas isso aqui eu trouxe porque achei interessante, exclusivamente também, porque ele mediu o consumo de café e não de cafeína, não de suplemento, então acho relevante porque se você gosta do seu cafezinho, saiba que ele pode estar te ajudando a desempenhar melhor na academia. Obviamente, não é só tomar café e tomar whey protein que vai te ajudar a ganhar massa magra, você precisa de um plano completo, né? Especialmente a alimentação e treino são os pilares fundamentais. E se é do seu interesse ter a nossa ajuda de perto pra isso, no método 100% baseado e informado pela ciência, como você viu aqui, a gente não fala qualquer coisa da nossa cabeça, a gente lê os estudos, a gente compila tudo isso e traz pra você numa linguagem mastigada. Nesse caso, faz sentido pra você participar do projeto Tanquinho. Tem uma página de apresentação, lá você vai ver fotos inclusive de antes e depois minha, do Rony, de alguns alunos e alunas nossos, depoimentos de mulheres de 45 anos que estão se sentindo melhor e mais em forma do que quando tinham 20 e muito, muito mais. Dá uma olhadinha na página, dá uma lida lá, a gente preparou com muito carinho pra você, pra você decidir se faz sentido pra você ou não ter acesso a esse conhecimento e esse método passo a passo, tá? Então, toca no primeiro link da descrição ou no primeiro comentário, dá uma lida na página e decide se é pra você. Vai ser um prazer receber você lá dentro e toda semana tem vídeo novo aqui, seja você aluno nosso ou ainda não, vai ser um prazer continuar essa conversa. Então é isso, primeiro link da descrição e também primeiro comentário pra você ver essa página e entender se o projeto Tanquinho é pra você ou não. E aqui na tela tá aparecendo também um outro vídeo e também uma imagem mini do Rony pra você se inscrever no canal e ativar o sininho das notificações pra continuar vendo nossos conteúdos aqui no YouTube. Seja você nosso aluno ou ainda não, é um prazer ter você aqui com a gente. Forte abraço do Sr. Tanquinho.